Coisa de homem, trabalho de mulher. Essa é uma concepção que não existe mais. As mulheres saíram de casa e aos poucos conquistaram o mercado de trabalho. Hoje elas estão em todos os setores, comércio, indústria, até nos mais pesados, como a construção civil. Elas também são as que buscam mais qualificação. De acordo com o Ministério da Educação, mais da metade das bolsas do ProUni e dos financiamentos do FIES foram concedidos para elas. No Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, elas também são maioria. Seis de cada dez alunos do programa são mulheres. De 2011 para cá, dos mais de quatro milhões de postos de trabalho que foram criados no Brasil, mais de dois milhões foram conquistados pelas mulheres. No setor automobilístico, por exemplo, não existe uma função limitada para elas, não. Elas ocupam todos os cargos. Desde o atendimento até o setor da mecânica. A Joelma é prova disso. São oito horas de trabalho aqui, no setor de manutenção dos veículos. As peças dos carros, desde cedo, foram objeto da curiosidade para ela. Próximo da minha casa tinha uma mecânica, eu já era pequenininha. Ao invés de eu brincar com outras coisas, eu ia para dentro da oficina. Cresceu numa oficina? Praticamente. Então, a gente já tem outros profissionais na família, né? E eu achava interessante. Aí o dono de lá ficava naquela coisa, né? Que não podia ficar lá, porque eu podia me machucar e tal. Mandava ir para casa. Eu ia para casa. Demorava muito, eu estava lá de novo. Aí ele, não, eu vou te botar para fazer um curso. No começo da carreira, ela enfrentou o preconceito dos colegas. Chegou a parar de trabalhar. Mas logo mudou de ideia e nessa empresa foi muito bem recebida. Depois eu digo, rapaz, como é que eu vou deixar uma pessoa dessa? Entendeu? Porque eu estudo já há muito tempo, estou estudando. A empresa está investindo num curso técnico para a gente numa universidade, entendeu? Como é que eu vou agora? Deixar de novo. Não, voltei de novo. E quem melhor que a clientela masculina para provar que ela entende mesmo do que faz? Muito educada, atenciosa, faz um serviço com excelência, viu? E mostra que a mulher pode fazer a diferença onde quiser. No setor de agendamento da empresa, olha só, 100% também são mulheres. De bendito fruto, sobrou o supervisor, que fala muito bem do trabalho das meninas. Eu vejo que no comportamento da mulher é mais resistente a receber ordens de mulheres. E nessa experiência que eu estou tendo como supervisor delas, eu creio que elas ficam muito mais dispostas a ajudar, a trabalhar em equipe. Outro setor da empresa, que é antigamente dominado pelos homens, era o de análise de processo de garantia. Aqui, a peça do veículo a ser trocada passa por uma análise. E sabe de quem? Da Renata. E a confiança dos clientes, ela tem que conquistar mesmo no gogó. O primeiro momento é o impacto. Mulher, mulher na mecânica, tem aquele certo preconceito. Mas com o decorrer dos anos, entendeu? O decorrer da negociação, eles vão vendo, vão entendendo, já que a gente conhece aquele que a gente está fazendo, aquela profissão. E com uma mecânica de mão cheia, como a Joelma, a gente não pode deixar de aproveitar. Quando o carro, ele chega nesse limite bem aqui, ele já está num limite de risco. Já se recomenda fazer a troca de óleo a cada 5 mil quilômetros, porque passando essa quilometragem, alguns motores trabalhando em regime mais severo, ele tem a tendência a esse óleo cada vez mais ir perdendo a viscosidade e perdendo a competência dele de agir na lubrificação do motor. E aí E aí E aí Tchau, tchau.